Manos e Manas, inscrevam-se no canal Angolanda Fosso TV. Manos e Manas, inscrevam-se no canal para estar informado com todas as notícias em renda notícia. A aula já está pequena para a grandiosidade deste amplo movimento para a alternância. Este amplo movimento para a alternância é uma realidade. Não vale a pena alguém tentar negar, esta é a força da mudança aqui bem clara, uma força imparável, imparável. Já os recintos são muito pequenos, temos que ir para os estádios e eu tenho a certeza que os estádios são pequenos. Quando nós formos para os estádios, os estádios vão ser pequenos. Vão ser pequenos, eu tenho a certeza. Porque hoje nós temos todos uma certeza, a maturidade do angolano. O angolano cresceu, o angolano sabe o que quer, sabe qual é a sua escolha, sabe que o seu destino está nas suas mãos. Esta manhã, com as nossas mamãs, eu fiz um percurso da Angola que nós temos. Eu fiz uma partilha, uma caracterização da Angola que nós temos. E com as nossas mamãs, nós chegamos à conclusão que a mudança é irreversível. Não há alternativa à mudança. E não há alternativa à mudança porque nós não temos governo que pensa Angola. Não temos. Nós não temos um governo que pensa a preocupação dos jovens, o emprego para os jovens, a saúde para os jovens, a realização para os jovens. Nós não temos um governo que pensa em inclusão. Nós temos um partido-estado que pensa os interesses do seu partido e os bolsos dos governantes. Mais nada. E todos os dias, todos os dias, nós temos exemplos que nos fazem perceber exatamente isso. Só a mudança pode salvar Angola. Só a mudança. Este país que eu de manhã dizia, esta África que é feminina, esta Angola que também é feminina, também é mulher. Esta mulher que estava aqui, a nossa mãe que nos cuida, que nos educa, que nos protege. Mas, eu fiz aqui, uma construção de uma imagem, para percebermos bem qual é o nosso propósito. O propósito desta liderança, desta nova liderança que o país precisa. Nós temos uma Angola com limites geográficos. Temos um país, mas nós nunca fomos capazes de construir uma nação angolana. Nunca. Uma nação que protege, que cuida, que não agride, que envolve. Não temos ainda. Nunca se pode construir de forma integrada aquela mãe que qualquer um de nós se sinta sempre protegido, sempre defendido. Ainda não temos. E é exatamente esta mãe Angola que nós nos propomos construir. Esta mãe que nos cuida, que nos protege. Que tem no nível de prioridade o país e no nível inferior os partidos. Não é como hoje, em que o nível superior é o partido Estado e o nível inferior é Angola. É por causa disso que hoje, a maior parte das pessoas não tem o bilhete de entidade. Não tem o bilhete de entidade. Não tem o cartão de pertença. Houve o período em que a maior parte tinha cartão de eleitor e uma menor parte a identidade, a pertença, a angularidade. E estas são constatações que nós fazemos todos os dias. Nós temos um país desigual. Nós vivemos hoje, uma semana antes da abertura da campanha eleitoral, um tratamento desigual. Uma Angola que, apesar de ter uma Constituição, a lei dos partidos, a lei de imprensa, a lei eleitoral que obriga ao tratamento igual, nós não estamos a ser tratados da mesma forma. Há uns mais que outros. Há uns que beneficiam dos fundos públicos para fazer as suas campanhas partidárias. E há outros que não basta só não passarem, são desmontados nos programas que são pagos com o nosso dinheiro. O dinheiro de todos nós. E não está bem. Não está correto. Eu disse de manhã que há uma semana atrás, nós tivemos aqui uma visita extraordinária, uma visita coletiva. Nós fomos capazes de trazer a Angola Internacional Democrática do Centro. Uma Internacional constituída por 106 partidos. 106 partidos. Veio aqui o presidente da Internacional. Foi presidente da República da Colômbia. Esteve aqui o secretário-geral do Partido Popular Europeu. Estiveram aqui presidentes de partidos africanos. Esteve aqui o presidente da Renamo. O presidente do MDM de Moçambique. Partidos e deputados do Senegal. Secretário-geral do partido que governa em Cabo Verde. Estiveram aqui deputados europeus. Portugueses. Deputados espanhóis. Deputados italianos. Falaram nos deputados alemães. Brasileiros. Mexicanos. Estiveram aqui deputados do Camboja. Deputados das Filipinas e da Indonésia. E vieram aqui para vir testemunhar a sua confiança na Unida. A sua confiança na mudança. Vieram aqui para mostrar que as relações internacionais não são exclusivos do partido que governa. Mas o partido que governa, que concedeu os vistos na ultimíssima hora, ultimíssima hora, para impedir que primeiros ministros de muitos outros países estivessem vindo, O partido que governa, tem demonstrado que não está preparado para a democracia. O partido que nos governa, todos os dias, nos dá a demonstração que parou no tempo. Está cansado do poder. O partido que governa está sem criatividade. Anda atrás de nós. Anda atrás de nós. Continuamente. Eu disse aqui de manhã, que nós visitamos os Estados Unidos no final de fevereiro, no princípio de março. Foi só sair de lá, o governo começou a mandar delegações para a América toda hora. Atrás de nós. Eu visitei o Brasil, em abril, e no dia que eu cheguei ao Brasil, os tribunais de Angola decidiram entregar o património da Igreja Universal aos pastores brasileiros. O governo está sem programa, está sem criatividade. Entregaram, mas foi uma julgada. Afinal, duas semanas depois, disseram que já não tinha validade. Mas se eu for outra vez ao Brasil, vão entregar. Vão entregar outra vez. Nós visitamos Cabinda. Nós estivemos em Cabinda há pouco tempo. E o que é que vocês acompanharam na agenda da Assembleia Nacional e do Governo? Todas as matérias da última plenária eram sobre Cabinda. Cinco anos de governação esquecida, fomos à Cabinda, Cabinda virou atualidade. A prova, a prova do que o futuro está conosco. Está aqui, está aqui, está aqui. Quem está cansado, deve ir descansar. Deve ir para casa. Nós vamos cuidar de vocês muito bem, com muito respeito. Posso garantir. Vamos cuidar. Vitória! 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 Sim. Caros jovens. Sim. A vitória está ao nosso alcance. Sim. Está aqui a mão. A nossa mão. E nós vamos partilhar. Como é que nós não vamos deixar fugir essa vitória? Vamos partilhar. A hora. É agora. A hora. É agora. A hora. É agora. A C J. A C J. A C J. Dizia eu, companheiros, que todos os dias nós temos a demonstração de que é preciso mudar e de que este governo está ultrapassado. Completamente ultrapassado. Eu falei da presença aqui da Internacional Democrática do Centro. Não terminei. Nós fizemos uma abertura da conferência. Fantástica conferência. Toda a imprensa esteve lá. Filmou toda a cerimônia. À noite vocês viram todos a conferência na televisão, não é? Não. Viram, não viram? Não. Pois, o partido que governa ficou com medo. Ficou com medo de mostrar as amizades do mundo que a Unita tem. Ficou com medo. E o partido que governa, todos os dias, faz censura na comunicação. E quando nós reclamamos, quando nós reclamamos o tratamento igual, nós ouvimos o Presidente da República dizer que o líder da oposição não é entrevistado porque não pede. Não pediu. Então vocês acham que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir um direito? Eu tenho que pedir de joelhos para ser entrevistado? Então a lei não me protege? A lei não é igual para todos? Como é que começou este mandato? Como é que começou? Como é que o Presidente da República iniciou o mandato em 2017? O que é que ele dizia? Ninguém está acima da lei. Mentira ou verdade? Verdade. A lei é igual para todos? Foi isto que aconteceu durante os cinco anos, não foi? Não. Não foi não. Não foi não, companheiros. Nem a lei é igual para todos. Porque nós vivemos um país desigual, completamente desigual. Um país de protegidos e de perseguidos. Completamente. De que nós podemos falar caro e alto. Fomos vítimas da intolerância política do MPLA. Anular-nos um congresso democrático. Com medo de materializar uma candidatura que está materializada. Estamos aqui. Estamos aqui ou não estamos? Estamos aqui. Mas é a força vossa. É a força da sociedade. É a força dos militantes. É a força da maturidade que temos. Senão, nós não estávamos aqui. Porque sem vocês nós não somos ninguém. Não somos. Sem a vossa retaguarda, sem a vossa retaguarda, não somos ninguém. Não tenham nenhuma dúvida. A manifestação que a juventude fez quando anularam o congresso da UNITA foi forte. Porque não foi a UNITA que se defendeu. Foi a sociedade que defendeu a UNITA. É a resposta. É a resposta que se tem quando se praticam injustiças. A injustiça tem esta consequência de unir as pessoas à volta de uma causa que é justa. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu volto para aquele passeio que eu queria deixar aqui demonstrado. Nós todos os dias temos demonstrações de que a Angola dos 46, 47 anos, para se concretizar na sua plenitude, na sua maturidade, para se transformar numa nação que cuida dos seus filhos, para se transformar num país desenvolvido, numa democracia plena e verdadeira, para dar dignidade a todo o seu povo. Este partido que governa não tem coragem de chegar lá. Não tem coragem de optar. Não tem. Não tem coragem. E não tem coragem porque no princípio deste mandato nós tínhamos duas eleições anunciadas. Tínhamos as eleições locais e as eleições gerais. As locais foram marcadas para 2020. Tiveram lugar? Não tiveram? Não. E não tiveram lugar por quê? Tiveram lugar. Porque o partido que governa teve medo. Tive medo. Teve medo, sim. Porque, cara juventude, caros companheiros, as eleições locais, as autárquicas, são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país. Para a retribuição de direitos, para a devolução de direitos, para a assunção da cidadania. É muito importante que elas tenham lugar. E nós hoje continuamos a ter um poder vertical, unipessoal. O país é governado por uma pessoa que pensa que é Deus. A nossa Constituição, a nossa Constituição escreve, o chefe do governo é o titular único do poder executivo. E os seus ministros são auxiliares, titular único, que se auto-ofereceu mais poderes na revisão da Constituição no ano passado. Não satisfeito com os muitos poderes que já tinham. E é por causa disso que nós temos muitas dificuldades de formatar país adulto. O partido que governa não resistiu à mudança das leis. Adaptar as leis às suas conveniências antes das eleições. Esta é mais uma traição ao país. Isto não é respeito. Isto foi uma traição à Angola. Mudar a Constituição, numa altura de pré-campanha. Mudar a lei eleitoral. Mudar a lei do registro oficioso. Mudar a lei de imprensa, em pleno período de abordagem de eleições. Mudar a lei de imprensa, é contrariar a democracia. É negar a democracia. Fazer uma lei que diz que você tem que ter uma fortuna para legalizar uma empresa de sondagens, é fugir à verdade popular. Porque as sondagens estão a dizer que a mudança é agora. Vai ocorrer, é uma certeza. E o partido que nos governa, por ter uma maioria na Assembleia, mudou. Aprovou uma lei que vem dificultar os estudos de opinião. Os estudos de opinião não significam tudo. Às vezes também erram. Mas são indicadores científicos, universais, em todo o lado. Portanto, cara juventude, quando você tem no poder um partido que pensa os seus próprios bolsos, pensa o limite do seu quintal, mas não pensa país, não pensa nação, não pensa Angola. Quando você tem um chefe de Estado que não se sobrepõe aos interesses do partido, que não se leva à defesa dos interesses de nós todos, que não garante os nossos interesses, enquanto defensor da Constituição, enquanto defensor do tratamento igual, defensor da aplicação das leis, então a mudança é incontornável. É incontornável. Quando você ouve, viva a juventude, sim. Viva a juventude. Viva a juventude. Viva a juventude angolana. Viva a unidade nacional. Viva a juventude. Quem é que manda na nossa terra? Viva a juventude. Quem é que manda na nossa terra? Viva a juventude angolana. Fiquei com muita vontade de vir para aqui na hora. A vossa força é grande. É grande, sim, senhor. Muito grande. Dizíamos nós que para nós consolidarmos a realização de um país moderno, democrático, que nos dê a dignidade, nós temos mesmo que deitar a mão à mudança. Porque o MPLA recusou-nos as autarquias. Recusou-nos a revisão da Constituição que o angolano pedia. Porque esta revisão que foi feita não é aquela que vocês todos queriam ouvir. É mentira ou é verdade? É verdade. Nós queríamos na Constituição a eleição direta do Presidente da República. Mentira ou é verdade? É verdade. Nós queríamos na Constituição a redução dos poderes do Presidente da República. Mentira ou é verdade? É verdade. Nós queríamos na Constituição o Tribunal Eleitoral. Aquele que tira ao Tribunal Constitucional a gestão dos assuntos eleitorais e do seu contencioso. Este Tribunal Constitucional também que não tem estado à altura dos desafios do nosso tempo. não tem estado à altura dos desafios do nosso tempo. Eu posso partilhar aqui o que de manhã não partilhei. Nós não temos estado distraídos. Nós temos utilizado as instituições e o direito para defender os interesses nossos e vossos. Nunca deixamos o espaço vazio. Estas injustiças, estas violações que nós estamos a assistir todos os dias, nós estamos a levá-las aos tribunais também todos os dias. Todos os dias. Amanhã, amanhã ninguém nos vai poder apontar o dedo de dizer que vocês não estiveram à altura do vosso tempo. Eu partilhei mesmo isto com o Sr. Presidente da República. A última vez que o encontrei a última vez que o encontrei em audiência no dia a seguir a ter tomado, a ter retomado o posse do Conselho da República. Eu disse ao Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da República, estas nossas missões são passageiras. Os nossos mandatos são limitados no tempo. Amanhã vêm outros. É verdade, companheiros. É mesmo verdade. Não tem outra hipótese. Amanhã estão vocês. Amanhã estão vocês a tomar conta de nós. a tomar conta do país. E eu disse, Sr. Presidente, penso muitas vezes nos desafios que nós temos. E eu penso que nós estamos obrigados a fazer o melhor desempenho do nosso tempo servindo Angola. Servindo Angola. Porque amanhã quando nós passarmos o que é que ficou? Ficou a memória dos nossos atos. Não ficou mais nada. Não ficaram as grandezas, nem os dinheiros, nem os poderes. Ficaram as nossas realizações. A nossa coragem ou a nossa cobardia. A nossa ação ou a nossa traição. Claramente. não fica mais nada. Não fica mais nada. E no nosso tempo nós temos que fazer o melhor. Procurar a excelência. Sim. Não o normal. A excelência. temos que saber distinguir pela excelência para poder vencer num mundo que não é um mundo simples, um mundo fácil, um mundo complicado, cheio de tensões, de conflitos, de desafios complicados. mas nós temos sorte. Nós temos um país da exceção. Nós temos tudo. E nós desperdiçamos o tempo. Desperdiçamos as oportunidades. E nós... A hora! É a hora! É a hora! É a hora! Viva a unidade! Viva! Viva a democracia! Viva! Abaixo a corrupção! Abaixo! Abaixo a exclusão social! Abaixo! Caros jovens! A hora é agora! E nós... E nós... Sujeitos do nosso tempo... Jovens do nosso tempo... Nós não vamos distrair-nos. Daqui a uma semana começa a campanha oficialmente. Temos um grande dia. Temos eleições gerais. Eleições que alguns querem condicionar a nós. nós... Nós... Nós e vós, eu tenho a certeza, já decidiram que ninguém se vai distrair, nem ninguém se vai deixar desviar. Há uma pré-campanha iniciada com muita antecipação. Mudaram as leis, como eu dizia, e começaram os comícios artificiais, que nós todos estamos cansados de ver. Foi assim, também, no outro tempo. Montam-se os comícios, vão buscar os funcionários obrigados a estar presentes, obrigam os professores, vão às quartéis, obrigam os militares a tirar a farda, a vestir a camisola. Distanciamento. Um distanciamento que o drone filma a distância na oblíqua. Parece que aquilo está muito cheio. Lá onde tem 10, 15 mil, parece que tem 100 mil. Técnicas para enganar gente distraída, mas vocês distraídos não são, já demonstraram. Não são distraídos. E inventaram também outras coisas para nos distrair, para frustrar gente distraída, para não ir votar. Inventaram o já está. E nós nós ocupámos-nos de desmontar o já está. Ocupámos sim. E eu vou contar aqui duas coisas engraçadas. Num dia que o partido de regime organizou uma manifestação em Luanda, nós também saímos à rua, um bocado distantes, para não haver conflito. E a nossa manifestação teve muito mais gente, sem pagar ninguém. sem pagar ninguém. Espontânea manifestação. Nós estávamos a desmontar o salto da gazela coxa. Estávamos. 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 cara juventude, cara juventude deste país, aqui, aqui ninguém, aqui ninguém vai engolir essa história de que os resultados das eleições já estão resolvidos. É mentira. É mentira. É mentira. Nós tivemos aí uma província onde o nosso adversário convocou um comício para esta província. Com milhões, milhões e mais milhões, mais tolerâncias de ponto, mais muito dinheiro do Estado. Eu chamei o secretário, você faz comício também na mesma província, no mesmo dia, no outro sítio, no outro sítio. Não faz no mesmo sítio. e foi uma enchente tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que os outros nunca fizeram mais comícios lá, até hoje. Nunca mais. Nunca mais. Nós temos sido bem recebidos e nós temos que dizer obrigado. É muita responsabilidade ver esta sala cheia. Eu sei que nós vamos ser cobrados e nós não vos vamos deixar ficar mal. Não vamos, não. Nós não vos vamos deixar ficar mal. Não vamos. Nós passamos no Ije, foi enchente. Nós passamos em Malange, foi enchente. Nós passamos em Benguela, foi enchente. Nós passamos no Cão Zassul, no início, foi enchente. Fomos para Cabinda, foi enchente. Fomos para Menongo, foi enchente. Olha esta. Olha esta presença. Quem é que recebeu dinheiro para vir aqui? Quem foi? Ninguém. Ninguém recebeu. nós estamos a demonstrar que no dia 24, nós todos, 24 de agosto, nós todos temos que ter consciência de que nós temos que votar. Todos temos que votar. Todos temos que votar. Entendemos bem? Todos, todos, todos temos que decidir sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, sobre o sonho que nós sonhamos de uma Angola diferente, desenvolvida, igual para todos. Todos temos que votar. Mas não basta todos irmos votar. Vamos votar e depois vamos defender a segurança do nosso voto. Vamos defender a segurança do nosso voto. e a segurança do voto depende de muitas questões. A segurança do voto depende também de nós estarmos devidamente organizados e nós tratamos de estar organizados com tempo. O ano passado nós já tínhamos mais de 200% dos delegados de lista o ano passado. Começamos a trabalhar há muito tempo. Se precisamos de 70 mil delegados nós temos 300 mil. Temos muita gente. Temos muita gente. Em todo o país. Mas quero alertar a juventude. Vocês são fundamentalmente vocês os atores da defesa do voto. Os atores da mudança. Angola que tem uma carta constitucional democrática continua a ter gabinetes de propaganda institucional pago com dinheiro público a fazer trabalho contra os partidos contra a sociedade contra a juventude e é inaceitável. Estes gabinetes recebem dinheiro público para comprar angolanos para atrair a constituição e a liberdade e a democracia. Nós sabemos que assanha assanha de quem está com outro programa é comprar a consciência daquele que sentar na mesa número um. Pagar-lhe dinheiro pequeno, dinheiro sujo, para lhe roubar o sonho do futuro. Vocês vão se deixar enganar? Não! estão a dar muito dinheiro. Estão a dar muito dinheiro. Dinheiro que é nosso, dinheiro roubado do erário público. Para que? Para que o delegado da mesa número um não entregue a ata síntese. Para que depois da contagem ele faz desaparecer a ata síntese. Para fechar os olhos na assembleia para substituírem as urnas. Por isso é que não publicaram as listas provisórias do registro eleitoral. Mas nós estamos atentos, bem atentos, muito bem atentos. Nós vamos cobrar todos. A lei diz que até 30 dias tem que publicar os cadernos eleitorais. Sabiam disso? Até 30 não é depois. Até se fossem séries já tinham publicado. Falta muito pouco. Até 30 dias a CNE sabe que tem que publicar os cadernos eleitorais. E vocês sabem o que é que têm que fazer se não publicarem? Sabem? Não sabem? Sabem? Não sabem? Se não publicarem vocês têm que utilizar um direito constitucional. Um direito constitucional. Porque nós não vamos aceitar outra violação à lei que foi a não publicação das listas provisórias dos cadernos eleitorais. A publicação dos cadernos eleitorais é uma obrigação do cumprimento da transparência. É mentira ou é verdade? É verdade! Se os cadernos não forem publicados o que é que nós vamos fazer? Vamos exigir o cumprimento da lei vamos exigir o cumprimento da lei com ordem com disciplina sem violência vamos exigir o respeito da constituição e da lei. mentira ou verdade? É verdade! A lei também diz que até 10 dias antes a CME tem que credenciar os delegados de lista todos eles. Eu fui representar a UNITA na véspera das eleições de 2017 a última reunião chegamos lá foi um conflito violento eu lembro-me que o general Miao foi expulso da reunião porque estava a reivindicar brutalmente a inexistência de credenciais de muita gente e nós saímos daquela reunião com menos 5 mil pessoas sem credenciais que quando as eleições começaram no dia das eleições não tinham credenciais que é uma estratégia que o regime utiliza e que nós não vamos permitir nunca mais nunca mais nunca mais e nós vamos fazer continuamente o que estamos a fazer aqui educação cívica porque aquilo que eu estou a partilhar aqui é educação cívica é aquilo que a CNE também tem que partilhar o respeito à lei nós tentamos que o credenciamento fosse feito pelos partidos políticos porque as experiências do passado nos mostram que quando é CNE que faz nunca cumpre nunca cumpre mas não aceitaram então vão entregar a cada partido um iPad por município e nós estamos a dizer que um iPad por município não chega há municípios de 50 mil e há municípios de 1 milhão tratados da mesma maneira não pode e nós vamos ter que inserir no iPad os dados de todos os delegados e depois a CNE é que dá as credenciais nós vamos exigir o cumprimento rigoroso absolutamente rigoroso nós já assistimos a este filme não vamos lá manter o pé outra vez não vamos não vamos não e vamos exigir o escrupuloso respeito pelos timings pelas datas e nós organizamos para fazer a defesa do voto e nós estamos a pedir a qualquer um daqui presente que depois de votar mobilizem as comunidades para ficarem no limite de distância não para cá do que a lei permite mas no limite para esperar até o fim do dia para esperar até o fim do dia sim para que para não deixar roubar o nosso futuro para não deixar roubar o sonho da realização da Angola só vamos para casa todos quando a contagem terminar estiver fixada nas assembleias não vamos mais permitir a brincadeira que tem acontecido o que aconteceu nas eleições passadas é que houve um dirigente do partido de regime que de manhã veio com uns papéis embaixo do braço papéis que não saíram da sala de escrutínio e anunciou os resultados na sala de escrutínio não passou um só papel uma só ata não passou nada como vocês todos sabem e nós sabemos isso porque os comissários da CNE passaram lá a noite e não tinha nada nos computadores não entrou nada nos faxes acabou acabou não pode mais fazer isto acabou não pode mais fazer isto nós não vamos permitir nós vamos defender a democracia com tolerância com disciplina e nós vamos evitar outra coisa caros jovens que não está a ser encaminhada que eu falei bastante disso hoje de manhã há uma agenda de violência por parte do governo eu vou repetir há uma agenda de violência principalmente atirada para a juventude e para mim para mim e para juventude mas nós não vamos lá pisar nós não vamos estamos bem avisados e nós estamos a dizer ao chefe da casa militar para com esses discursos vermelhos ficam lhe mal ficam lhe mal respeita a farda que você enverga respeita essa farda essa farda é republicana a farda foi feita para servir angola e os angolanos não o MPLA não o MPLA essas distrações do poder que também passam rápido amanhã o poder passou depois você fica no meio do povo faz o que está nos a vir dizer que há forças aí partidos que querem fazer a guerra querem tomar o poder pela força mas quem tem armas aqui aqui alguém tem armas as armas estão lá nos quartéis estão com a polícia estão com as forças armadas estão com as forças republicanas que têm que nos defender a nós por igual por igual nós todos angolanos temos o mesmo direito de defesa não há necessidade de discursos vermelhos para ninguém como não há necessidade de fazer comunicados como aquele que vimos a semana passada do Estado Maior das Forças Armadas viram ou não viram na internet dia 6 de julho um comunicado a colocar as tropas de Luanda e Dubengo em alerta máximo para que para que o alerta máximo vocês têm alguma para que para que mas eu vou longe eu vou refletir sobre estes atos e vou refletir para que eles não se repitam as forças armadas têm uma missão distinta da polícia nacional mentira ou verdade quem é que trata da ordem e segurança públicas quem é são as forças armadas então como é que as forças armadas entram em alerta máximo e a polícia não tem chamada de alerta que se passa aqui quem é que está a fazer uso abusivo das suas competências quem é nós vamos aceitar este tipo de brincadeiras conosco não não vamos não e eu sei que há muito militar que não gostou tem muito comandante que não gostou se houvesse alguma razão ligada aos comícios porque havia convocatória de vários comícios para Luanda no fim de semana dia 9 e se houvesse alguma razão ligada a esses comícios era a polícia que tinha que ser ativada para garantir a ordem pública e a segurança pública não eram as forças armadas ou já sabiam que dos santos ia morrer já sabiam será que já sabiam eu não consigo explicar tanta precipitação não nos faz bem nós somos todos pessoas de bem pessoas pacíficas e nós todos dizemos não a violência mentira verdade juventude não a violência digamos não a violência eu quero ouvir não a violência eu não quero ouvir que houve aí um ato qualquer morreu mais um jovem morreu mais alguém não vamos permitir esta é a agenda escondida de quem governa e sabem porquê porque lá onde há violência não há direitos não há liberdades há condicionamento do voto há condicionamento de participação e nós não somos cobardes se virarmos as costas lá onde nos quiserem atrair para a violência é melhor ir para casa eu pedi às mamães de manhã vamos falar com os nossos filhos com os nossos irmãos com as nossas filhas com os nossos maridos alguns são militares outros são comandantes são polícias vamos educar a tolerância a paz e a tranquilidade vamos educar a uma fuga a essa casca de banana como eu tenho chamado não vamos pôr lá o nosso pé não vamos estas estas são as julgadas desesperadas de quem sabe já viu o seu destino anunciado está a fazer tudo para ver se nos distrai nós não vamos ficar distraídos não vamos ficar atentos jovens não é cobardia não vamos fazer o que aconteceu em Sanzapombo que eu falo muitas vezes disto esta manhã eu lamentei que num período de pré-campanha eleitoral e vamos entrar em campanha eleitoral haja cadeias com presos políticos não podemos aceitar isto como normal e eu faço aqui um apelo às instituições do nosso país mandem para casa os jovens presos políticos de Luanda que estão aí nas cadeias do Ije de Cabinda e de outras províncias fica-nos mal fica-nos mal das Lundas fica-nos muito mal jovens que estão a cumprir um calendário que não é transparente de justificar o injustificável querem justificar a censura nas reuniões da UNITA esta reunião mesmo esta quantidade de gente logo não vai sair não vai sair e querem justificar sabem como dizendo que há partidos que quando convidam os jornalistas lincham os jornalistas soa mal não soa soa mal se eles não fugirem são mortos mas vocês acreditam nisso até soa mal soa mal e estes jovens que estão na cadeia estão lá para justificar uma agenda de violência querem nos arrastar para essa agenda de violência não vão conseguir não vão conseguir e os patriotas que cumprem missões institucionais tenham respeito mandem esta juventude para casa há muita gente há muita gente que atacou também está em casa não foi alvo da justiça teve tratamento desigual a injustiça não constrói nada de bom para o futuro nada de significativo mandem estes jovens para casa acabem com os presos políticos em Angola é necessário então companheiros falemos um pouco das nossas ideias do amanhã muito rapidamente tem uma sala cheia de jovens iê 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 a hora a hora a hora Adalberto presidente presidente Adalberto Adalberto presidente a hora viva a alternância viva a democracia quem é que manda na nossa terra quem é que manda na nossa terra nós 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 África Angola Unita Cocorocó Cate Condombolo Cocorocó é Condombolo é o galo que canta Cocorocó é Condombolo Cocorocó é Condombolo Unidos venceremos muito obrigado muito obrigado recordaram ali o mais velho Jonas o meu relógio já veio vocês viram eu tenho um relógio quando estou em audiência já abre a porta agora estou a falar trouxe um papel para dizer que eu já estou para além do tempo é possível falando do nosso futuro nós dissemos de manhã que na próxima semana dois a oito nós vamos publicar o manifesto eleitoral vamos publicá-lo nas redes sociais na internet para toda a gente poder descarregar e consultar quais são as ideias estruturantes do programa de governação da UNITA mas vamos também ter edição física que não vai dar para todos mas que é importante que cada um leia porque muitos dizem que nós estamos atrasados que nós não publicamos o programa do governo mas nós fizemos de propósito nós fizemos de propósito como vocês sabem fizemos de propósito vocês lembram-se do que aconteceu com o JIP governo inclusivo e participativo nós criamos e os outros foram buscar só com uma consequência se não tem a sensibilidade não tem a aplicação se você não fez você não realiza não vale a pena não realiza não sabe como você não sabe como realizar mas para evitar nós vamos publicar na próxima semana os nossos programas sobre a educação sobre a saúde sobre a habitação sobre o emprego para os jovens sobre os programas de desenvolvimento estruturantes do país sobre os modelos de governação sobre a reforma sobre a reforma do Estado sobre a revisão da Constituição sobre o empoderamento da mulher sobre a quantidade de programas destinados à realização da juventude muitos programas muitos programas as ideias que nós temos sobre o desenvolvimento integrado de um país que não pode funcionar em velocidades desencontradas nós temos um país hoje que tem a linha do litoral e tem o interior tem as grandes cidades e tem praticamente o território a ficar vazio as aldeias estão a ficar vazias porque são os municípios são as cidades e é o litoral que está cheio de gente sem condições de vida desde que a guerra acabou nunca a imigração interna parou nunca porque as pessoas no interior não tem nada não tem emprego não tem dinheiro não tem nenhum tipo de tratamento não tem democracia não tem informação não tem nada mas depois saem do interior procuram as grandes cidades e descobrem que nessas grandes cidades também quase nada tem não é mentira ou é verdade? quase nada tem nós hoje temos muitas universidades mas temos um ensino que não tem tanta qualidade e é por causa disso que nós temos um exército de jovens no desemprego onde você é jovem procura um emprego pedem de experiência profissional mas como é que você que não teve oportunidade de trabalhar pode apresentar um currículo com experiência profissional mas depois você tem os bancos e os bancos tem uma missão e uma função a função dos bancos é receber dos que tem muito e transferir pois que não tem muito com a cobrança de uma taxa os bancos são meros mediadores entre os que tem muito e aqueles que não tem ou aqueles que também tem mas tem projetos e o dinheiro não chega mas a nossa banca em Angola não cumpre a sua missão a nossa banca não empresta não tem juros bonificados para a juventude como existe nos outros países eu nasci pobre mas eu sou o filho de um país rico e eu tenho direito de estudar até a universidade pago pelo Estado é isto que nós defendemos não é outra coisa pago pelo Estado e depois eu posso não ter dinheiro para ir para a universidade ou para abrir a minha empresa mas eu posso bater a porta da banca e a banca empresta-me com um juro bonificado porque eu sou jovem e eu enquanto jovem não posso ter o juro igual a das empresas tenho que ter um juro pequenininho porque aquele empréstimo cria dinâmica nacional cria circulação de moeda cria desenvolvimento do país e a nossa banca não cumpre e não cumpre por quê? porque a nossa banca pertence aos governantes e os governantes emprestam ao Estado a taxas impossíveis e ficam milionários sem esforço e é por isso que não há dinâmica no nosso país nós criamos emprego para a juventude com medidas distantes mesmo longe da juventude nós em Angola não temos investimento industrial não há não há investimento industrial temos uma enorme falência dos empresários por causa da competição desleal dos governantes empresários que vão buscar tudo ao horário público não pagam dão-lhes mais empresas não pagam dão-lhes mais dinheiro não pagam constituem monopólios as mesmas empresas que recebem continuamente os dinheiros do Estado como é que isto é possível? quem são os verdadeiros donos destas empresas? quem são? quem são? quem é que anda a esconder-se atrás de algumas empresas que têm monopólios constituídos? monopólios que são proibidos pela lei? quem são? quem são? e é assim que se frustram as esperanças de um país cheio de potencialidades nós temos hoje na governação uma geração de políticos que acreditam que o o mercado não funciona por si não se autorregula não é competição com fiscalização é o Estado que deve meter lá a sua mão o Estado Central que deve ser competidor das empresas mas que este Estado Central que compete com as empresas afinal de contas depois fazem-se as privatizações e a titularidade fica sempre nos mesmos nós temos aqui empresas que receberam financiamentos de 2 mil milhões de dólares e depois de terem recebido foram vendidas a 150 mil milhões de dólares quem está a pagar isto? somos nós quem está a pagar isto somos nós a cadeira vazia deixada no Congresso da Nação do Partido do Regime não lhe permitiu ir ouvir a resposta dada pelos especialistas e os economistas a uma pergunta alguém perguntou aos economistas Angola tem economia de mercado e há um economista respeitadíssimo autor de muitos programas de fiscalização reformas do sistema econômico angolano que respondeu clara e diretamente Angola não tem economia de mercado porque Angola e o governo angolano fomentam a criação de monopólios e os monopólios negam a competição e destroem as empresas destroem o trecido econômico põem as pessoas no desemprego criam frustrações não criam desenvolvimento nós não somos apologistas da intervenção excessiva do Estado na dinâmica econômica de maneira nenhuma e Angola tem todas as condições de ter uma economia oxigenada dinâmica porque tem potencialidades mil espaço condições únicas muita coisa por fazer não somos um povo sem inteligência e sem vontade de trabalhar pelo bem pelo contrário temos tudo que nos pode fazer vencer tudo mas para isso nós precisamos de ter um Estado que proteja um Estado que promova leis e que fiscalize com isenção um Estado que regule que se limita a regular e acompanhar o mercado a fazer respeitar que não é o Estado que temos o Estado partidário que resiste a abrir os caminhos do desenvolvimento e aí estão as consequências o desemprego o sofrimento a pobreza galopante galopante não é verdade que não se faz nada fazem-se algumas coisas mas faz-se muito pouco perante aquilo que se pode fazer e os escândalos são diários vi mesmo esta semana um escândalo em Portugal com uma empresa que é parceira do governo que disponibilizou centenas e centenas de milhões de dólares e que a procuradoria portuguesa arranjou um espaço de intervenção porque suspeita que não haja transparência mas o que que o governo angolano fez? nada o dinheiro era originário daqui não fez nada não se preocupa e não se preocupa por quê? não se preocupa por quê? pois é pois é é tudo isto que nós temos que mudar para dar um destino às nossas vidas para realizar carreiras as vossas carreiras eu tenho a certeza como a parte substantiva dos jovens que aqui estão são licenciados são formados tenho a certeza disso não conseguem emprego não conseguem emprego porque o Estado e o seu governo andam distraídos porque não investem na sua juventude porque trata mal a sua juventude porque chama roceiros a sua juventude em vez do carinho a agressão aos jovens onde é que se viu? aos nossos filhos a este potencial extraordinário não é isso que nós vamos fazer não é isso que nós vamos fazer caros amigos eu vou mesmo terminar e eu vou terminar reafirmando que a mudança está à nossa mão a mudança é possível a mudança depende de cada um de nós de cada um de vós a mudança depende de nos próximos dias não andarmos distraídos andarmos de olhos abertos e fiscalizarmos fiscalizarmos e participarmos e mantermos as nossas consciências distantes da compra de dinheiro sujo denunciar estes senhores pequenos que procuram utilizar o dinheiro do erário para desviar os destinos de uma nação é preciso denunciá-los fotografá-los expô-los é preciso e caros jovens porque vão ser vocês a maioria dos delegados da lista nós vamos aprofundar a nossa atenção as nossas mamães de manhã fizeram o compromisso de que vão começar a juntar batata doce mandioca quisangua umas boas espigas de milho algum dinheirinho para poder alimentar as equipes que vão trabalhar no controle do voto nós todos nós todos temos que fazer uma mobilização nacional uma corrente de mudança uma corrente de transparência uma corrente de segurar o nosso voto e segurar o nosso futuro e vamos sair daqui e vamos partilhar com os nossos vizinhos com os nossos amigos com os nossos familiares a necessidade de nós agarrarmos o nosso destino sim porque o resto aquilo que vocês me perguntam qual é a estratégia confiem em nós nós estamos a trabalhar nós estamos a trabalhar nós estamos a trabalhar hoje é pessoal chegamos no fim mas não se esqueçam siga o tempo de todo deste vídeo espalhe o mesmo vídeo para a sua rede e whatsapp instagram facebook todos daqueles famílias e amigos que vocês conhecem para eles também estarem envolvidos vemos-nos brevemente no próximo vídeo no próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti